Música Aqui, ó, estou com o meu esposo Como é que é o nome da cidade do Obrejão? Não, é Bielândia Bielândia, assim, em uma viagem com ele Olha lá Olha Olha o cheiro Olha isso, gente Milhares, gente Olha, olha, olha Olha, olha, eu vou acentando a minha Certo, não Quero só apagar ali também Não Então, só Maritaca Só Maritaca e Tiriti 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 Olha lá, a lei de cenário, tá vendo? Exatamente como falei para vocês né que eu vim aqui numa viagem com a esposa nós estamos indo lá em Porto Franco, não Porto Franco não gente, Serra do Centro e depois vamos descargar o calcário e vamos cargar soja para Porto Franco isso primeiro é Serra do Centro depois que é Porto Franco aí a senhorinha que estava falando que a gente já andou lá para a minha esposa já conhece ela há um bom tempo já e ela veio mostrar foto de planta para mim né gente porque ela já arruma né o sangue puxa já arrumei umas mudinhas que ela vai mandar umas mudinhas para mim de rosa deserto e vinca pendente e ela falando que é que as aves aqui meus periquetos a maritaca né no caso eles vêm todo dia esse horário que horas são 6 agora agora são 6 e 28, 6 e meia, 6, 6 e meia eles vêm esse horário e 5 horas da manhã aí eles vêm né já para dormir por isso que vem chegando, chegando, chegando aí dorme aí quando é 5 horas da manhã aí eles vão embora de novo ae tá chegando mais não para gente o barulho assim é super alto e é muitas mesmo mas vocês abrem no ouvido vem a gente tá passando para poder ver o barulho também não para escutar o barulho assim é muito bom para escutar o barulho assim é muito bom para escutar o barulho lá que é a coisa mais feira do barulho olha isso né ai gente é lindo demais viva a natureza né e é isso gente a gente chega lá a gente chega lá lá para uma hora da manhã duas horas da manhã hoje e aí dorme e amanhã descarrega depois eu falo mais com vocês super beijo bom dia bom dia gente não repara my face porque acabei de acordar acabei de levantar e a gente tá aqui já ó coisa linda de se ver plantação de soja aqui no Maranhão e já descarregamos aqui meu esposo já descarregou praticamente nem vi né só sentiu o saculejo a gente tá com o rosto vermelho eu não sei o que acontece toda vez que eu vejo com meu esposo o meu rosto fica vermelho no caminhão na galinha do caminhão não importa se é de dia se o sol tá quente se o sol tá frio eu fico essa com o rosto vermelho eu não sei porque todo vídeo que vocês vê meu posso acabar de entrar no caminhão pouco tempo meu rosto já fica vermelho gente é impressionante eu não sei que é isso e vou ficar olhando para vocês não que vocês vão ver o tanto que eu tô feia com a cara toda inchada gente do céu vou te mostrar uma coisa para vocês aqui ó e agora a gente descarregou bem ali e meu esposo já achou um barulho estranho ali acabando de descarregar fazendo um barulho estranho no caminhão então ele teve que deitar a gabine para olhar né gente o que que é mas não achou nada e aí foi ele pegar um white loop ali com o motorista ali né com o motorista dele e bater ali para ver essas coisas sempre acontece gente sempre acontece e aqui gente a plantação de soja para quem nunca viu né eu fui conhecer essas coisas depois que eu vim morar aqui no tocantins né gente eu também conhecia como é que era a plantação de uma soja olha a coisa mais linda gente mostrar para vocês olha aqui isso daqui gente é a soja ó só que ela não tá ainda na hora de colher vocês estão vendo que tá começando a amarelar para colher ela tem que tá amarela ela vai secando sabe e aí é a hora da colher por enquanto ainda tá com muita chuva não deu ainda o tempo certo da colheita mas olha que coisa fofa né gente só mostrei para vocês plantação de arroz já mostrei aqui plantação de algodão e agora tô mostrando de pertinho a de soja tá se você não conhece de algodão nem diz de arroz tem vídeo meu que a capa é eu nessas plantações umas fotos bem lindas que eu fiz aqui eu não vou fazer porque tá meio alto tô com medo de entrar aqui mas eu tenho umas fotos bem lindas que eu fiz nessas plantações olha aí gente que coisa mais fofa então é isso gente vou ajudar meu esposo ali vou tomar um café da manhã que a gente passou no mercado ontem fizemos uma comprinha né para ter o que comer hoje e vamos tomar um café da manhã e seguir em frente então um cheiro para vocês um cheiro bem gostoso no cangote de vocês aí pessoal aquela hora eu mostrei a soja pra vocês né falando que não tava bom no ponto da colheita aqui ó ela já tá quase no ponto né amor ela já tá madurando né já tá madurando aqui ela vai secar né ela seca e fica sem folha aí ela seca e fica sem folha aí sim você vê que essa lagoa aqui ela foi plantada primeiro do que aquela lá então por isso que essa daqui já tá secando né e a de lá ainda não tá aqui é uma coisa pra o pessoal a gente é o pessoal da a baseira da Rosalto que eu vou chamar dessa turma tá ratito na só cerca pras folhas aí tu passa com passa da venebra né tipo esse dessecante aí a soja cai doitinho aí o sol vem e acaba de secar secar o grão abaixo ah pois é então pronto é isso aí vocês já entenderam né então é isso e assim que vai ficando olha aí a gente perde de vista essas fazendas de plantações são muito grandes oi gente tudo bem com vocês gente acabei de tomar um banho agora são onze e quinze da manhã também lavo meu cabelo e eu vou começar a fazer almoço agora e vim fazer almoço junto com vocês hoje né então o que que eu vou fazer vou fazer arroz feijão né o trivial vou fazer essa carne aqui é um filé mignon de porco é e vou fazer também batata frita que eu já coloquei na airfryer lá fora para não ficar fazendo muito barulho aqui é um tomatinho e banana também banana frita que eu também faço na fritadeira elétrica então eu vou começar cortando a carne que é o que mais demora né tá um pouco congelado ainda deixei descongelando naturalmente ali ó que eu levantei hoje mais cedo mas para ela ser assim grossamente é difícil de descongelar deixa eu ver não sei se ela tá partida no meio da sensação que tá essa tá bem durinha ainda sabe não sei se tá assim peraí deixa eu ver a faca aqui ou se é assim mesmo eu nunca fiz isso gente parece que ela tá dobrada sabe o filé mignon ele é mais fino assim mesmo da vaca né esse aqui também parece que sim isso soltei aqui não sei se eu colocar o fone fica melhor para vocês para diminuir o barulho vamos tentar né senão vocês vão ficar escutando muito o barulho da torneira né vou colocar aqui e vamos ver se vai dar certo não sei se deu certo acho que acho que deve tá dando certo peraí que eu vou dar um pausa aqui para testar voltei deu certo então eu já vou pegar a panela que eu já coloco na panela né eu já vou picar e já vou jogar aqui dentro da panela não vou picar muito pequeno não vou testar para vocês verem ai não vai dar porque se eu colocar mais deitado daí o telefone cai mas e ai gente como é que vocês estão qual tem as fofocas as novidades ai vamos falar de uma coisa triste né o que aconteceu né gente que foi o falecimento da pastora Ludmilla Ferber né fiquei muito triste eu já fui no show dela aqui fiquei bem na frente peguei o camarote foi muito bom amava amo né os louvores dela é muito bom nossa ela vai fazer muita falta fiquem muito triste né gente mas chegou a hora de Deus recolher ela né ela foi agora cantar lá no céu e essa doença é uma doença muito sofrida né gente infelizmente essa doença ela nossa pessoa que é acometida por essa doença sofre demais mas meu Deus eu já vi de perto e não é fácil é uma luta constante e muito sofrida muito sofrida mesmo e também gente tá chegando o dia 11 de fevereiro que vai completar um ano que a minha mãe se foi também gente vocês acreditam que já vai fazer um ano gente parece que foi ontem eu consigo lembrar de cada detalhe fecho os olhos e tá vívido ainda na minha memória sabe e já vai fazer um ano passa um ano que foi minha mãe aí passa dois meses faz um ano que meu tio foi dois meses de diferença infelizmente e tá aí né covid firme e forte aí agora né fazendo mais óbitos né não tantos como antigamente mas ainda tá fazendo né no caso da minha mãe não foi exatamente o covid né porque ela tava com a pneumonia então eles nem fizeram o teste de covid já levaram ela pra o teio de covid mas na verdade ela tava com pneumonia e infecção uma infecção grave de urina que eu nem sabia que infecção de urina é uma coisa que fica tão grave assim no caso da minha mãe tava bem grave a infecção dela e já se passou um ano de todo sofrimento mais graças a Deus temos fé que esse ano de dois mil e vinte e dois vinte e dois? vai ser melhor ainda né que deu um certo branco aqui meu deus é vinte e dois é vinte e três ai a cabeça tá muito ruim gente muito ruim ai 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 então gente eu já piquei aqui a nossa carne é assim tô falando uma coisa passa a outra né então espero que dois mil e vinte e dois vai ser um ano abençoado e chega de tristeza né eu vou pegar um tempero aqui que eu gosto de usar é tempero de alho tem pimento de cheiro também ó ele é ele é verdinho delícia lá do Goiás vou colocar uma pimenta de cheiro picada também quem me segue sabe que eu não como carne de porco não como carne de porco gente tem um monte de carne que eu não como vou falar alguma delas pra vocês então gente eu não como carne de porco eu não como buchada automaticamente eu não como carne de porco eu não como feijoada eu não como rabada ai gente eu não como chambari tem um monte de carne que eu não como por essa vocês não esperavam né eu amo carne mas tem as carnes que eu gosto que é de churrasco também gosto muito de carne moída frango peixe mas não como molho de peixe porque o molho de peixe normalmente as pessoas fazem fazem ele faz o molho lá e pega o peixe cru e joga lá dentro do molho pra ele cozinhar né pra fazer o molho e sim eu não concordo muito com essa maneira que é feita então pra comer molho de peixe eu sou como se eu fizer primeiro eu dou uma selada no peixe eu frito o peixe primeiro pra depois fazer o molho então eu sou um pouquinho nazenta assim sou um pouquinho nazenta eu confesso mas não adianta gente não tem como mudar isso então tem muitas coisas que eu não como muitas coisas linguiça de porco essas coisas eu também não como mas eu amo linguiça calabresa e assim né gente cada um com as suas prestecureche deixa eu ver eu não sei me conta ai se vocês comem de tudo chambari buchada todas as carnes vocês também são eu sou igual eu gosto de carne mas não de todas nem todas nem todas eu consigo comer então o dia que eu for na sua casa você já tá sabendo não faça pra mim carne de porco não faz um frango que é melhor a costela também não como né rabada costela é gente gente como é que é o nome daquela suam suam também não como essas carnes aquela aqui ó deixa eu pegar o tempero e mostrar pra vocês só deixa eu achar uma colher aqui coloquei na lava louca coloquei a noite dormiu tudo limpinho colher de feijão vou pegar essa daqui pra fazer a carne então vou virar aqui deixa eu colocar um pouco de óleo vou pegar a pimentinha lá e vou colocar aqui esse canceirinho pregui pregui um pedacinho que foi pregado lá um pouquinho de água aqui vou soltar um pedacinho que pregou pregou agora peraí que eu esqueci de pegar o porta-talher o porta-talher um pedacinho não tá na lava louca nem ele no suporte então aqui eu vou tampar agora e vou fazer o arroz vou fazer o arroz nessa panele aqui vou pegar aqui meu arbre vou fazer o arroz espera aí que já pego vocês de volta agora eu vou voltar comigo e agora então vamos colocar o arroz eu queria ter mais tomate só tenho aqueles dois ali porque eu queria fazer um temperinho como alho alho não tomate e cebola vou colocar no feijão mas tô sem tomate não creio pouco tomate e a água já que tinha deixado ela descansando quando você tomar banho aí ela me aperta dando minhas filhadas a água ela vai dar um pouco cerdinho e aí vamos colocar aqui a água e aí eu vou colocar no arroz Já tem receita dele aqui no canal É alho com cebola E óleo E não tem sal Eu falo só um pouquinho só de sal Quando estou batendo ele Mas ele praticamente não tem sal Então quando eu zoei tudo Não coloca sal Meu sal acabou Amor, pega um pacotinho de sal pra me dar na dispensa, por favor Mas ele chegou bem na hora Agora eu coloco O salzinho aqui E você vai achar Chega Deu certo, né? Deu certo, não é? Então, meninas, vou jogar nesse sal aqui Tá certinho Essa colherzinha aqui, ela é bem pequenininha Bem pequenininha mesmo Não é nem de sopa Quase que de café Vou colocar duas E um pouquinho E agora aqui eu tenho que abaixar o fogo do arroz E se na hora que eu troca a água Eu dou tudo no chão E agora eu vou pegar uma queimitinha de cheiro Agora eu vou colocar aqui em cima do arroz Deixa eu mostrar o cheiro Dá uma quebradinha nela Deixa aí Voltei, gente A batata já tá pronta E esse arroz está derramando E esse arroz está derramando Abaixando o fogo E aí aqui E aí O feijão Eu uso Do feijão Gosto de usar alho frito assim Ou qualquer outro alho frito Fica muito bom E deixo congelado E deixo congelado assim nas vasilhinhas Descongelo E faço Esqueci de ligar o fogo aqui Mas tudo bem E só Agora Já desculpou Assim Já desculpou E agora E agora Esperar que o alho fritar Para colocar o feijão Como a batata já tá pronta Eu vou tirar a batata Da chutepeira Colocar a outra travessa E colocar a banana lá O que eu faço? Não vou mostrar para vocês Mas eu vou explicar Eu corto a banana Da maneira que eu quero Coloco na fria Aí eu pego Azeite assim Tem aqui Esse aqui Desprei de azeite Eu dou uma Leve espreiadinha Em cima da banana E deixo lá Rapidinho E fica bom Eu acho melhor Porque fica lá Imersa na gordura Então aqui gente Acho que é isso E depois eu vou picar Automático E vou mostrar para vocês Não tem muito o que Mostrar né Comidinha simples gente Simples mesmo Dia a dia Mesmo porque eu não estou Com pique nenhum Para fazer nada diferente hoje Gente eu ouvi um desânimo Vocês não estão entendendo Meu Deus Eu estou em uma fase De desânimo Uma preguiça De cair a tanta coisa Até vídeo Para o canal Que vocês veem Que quase não estou colocando Mas vamos melhorar Não temos fé Já deu uma fritadinha E aqui eu jogo O foijãozinho Isso aqui é suficiente Para quatro pessoas Estão jogando aqui E aqui o mesmo esquema Esse alho aqui Não tem sal Então Eu coloco sal Vou pegar o mesmo sal Acho que o mesmo é menor Eu já coloco a água aqui E vou Pegar tanto da luz Vou achar ela Acho que ele está aqui dentro Da uma luz E aqui agora É só misturar E deixar ferver Vou picar a banana E levar lá para fora Vou terminar Eu mostro para vocês Se eu lembrar Vou lembrar Que ao invés de que eu gravo E esqueço de mostrar No final Então aqui Por enquanto Vai ficar tudo desse jeito Só aumentar um pouquinho Um pouco da luz aqui Pronto É isso Daqui a pouco A gente se vai Gente Terminei Acabei de desligar A carne agora Não coloquei cebola Porque às vezes Se sobrar Se tiver cebola A cebola Faz azedar Feijão Salsicha Não vem falar Nada de salsicha Para mim Gente Pelo amor de Deus Eu sei que não é bom Mas é o que eu vou comer hoje Aqui tem Tomate Cebola Pimentão Temperadinho A banana Que eu fiz Na airfryer Ó Fica ótimo E A batata frita Gente E tem gente Aqui já Roubando aqui A batata Vou pegar também Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Depois a gente se fala mais E agora nós vamos almoçar Cadê a mamãe? Vem mamãe Vem Nossa gente Como eu tô linda Conta pras meninas Que o seu rabinho caiu Que agora você Tá rabicó Mamãe tá chamando você Agora de codorninha Porque perdeu o rabinho Vem Gaia Vem Vem mamãe Que foi meu amor Fica aí fazendo o charme E a Bela já vem Toda louca Olha lá gente Olha lá gente Caiu o rabinho Tá rabicózinha Mamãe Não importa o que acontece Ah Bela Doidinha Gaiá 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 Vem finalizar o vídeo Meninas Que beijinho gostou De uma mamãe Então gente Então gente Vem só finalizar O tempinho tá aqui fechando Acho que vai cair uma chuvinha A qualquer momento Tá escurecendo Ai aqui mamãe Ai meu amor Pede pras meninas Deixar um like Pra mamãe Gente Ela é tão lengosa Eu posto ela lá No Instagram E eu deixei um short Pra vocês Short Olha lá Será Aqui no Youtube Pra vocês verem Essa folgada Cochilando em cima Da minha cabeça Então Vem só Dar um tchauzinho Despedir Uma cara Um pouco amassada Que eu tirei um cochilinho Tirei um cochilinho Depois do almoço Minha esposa Já foi trabalhar E é isso Se você não me segue No Instagram Segue a gente lá No Instagram E Não esquece De deixar um comentário Tá bom Deus abençoe você E Até o próximo vídeo Tchau tchau Quem é a bebezinha